O Consólio de Ministros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa deverá aprovar nesta quarta-feira um novo acordo de sede com Portugal que permite à organização várias poupanças, particularmente a impostos e taxas. Esta informação foi avançada pelo embaixador de Capverde Lisboa, Lusa. Um acordo mais justo para a Cplp, capaz de ter direitos e deveres iguais aos das outras organizações internacionais, também com sede em Portugal, considerou o secretário-executivo da Comunidade, Francisco Ribeiro Teles, referindo que o acordo não tem efeitos retroativos. Alguns dos direitos da Cplp passam a ter isenção de impostos, como avança o diplomata, fica isente de impostos diretos e indiretos e de taxas alfandegárias, o que representa poupanças significativas, porém o valor dos mesmos ainda não foi calculado.